Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. Galera, uma matéria muito interessante que eu li no Tecmundo, que é uma matéria original de 2011, mas foi atualizada e adaptada para os padrões de hoje, 2016, ou seja, em 5 anos, as coisas que não mudaram. E essa é uma matéria interessante que diz por que os produtos eletrônicos demoram tanto para chegar no Brasil. E eu vou falar alguns pontos daqui para mostrar como que a gente, os nossos problemas, os problemas do Brasil, estão muito além só os que a gente sabe superficialmente, né? O que faz a gente ficar tão atrás e ser tão precário no mercado mundial, apesar da gente ser um mercado consumidor gigantesco, o acesso às coisas é tão difícil, e não só por causa do preço, mas por causa de alguns fatores, vocês vão ver aqui também, o que faz a gente ficar mais triste ainda em viver aqui nessa terra onde a gente é escravizado, né? Por esses políticos filha da puta. E a primeira coisa que se fala é a questão do atendimento aos mercados preferenciais. O Brasil nunca vai ser mercado preferencial de nada, vamos falar a verdade, principalmente nos produtos eletrônicos, né? Porque a gente sabe que a quantidade de problemas que existem para entrar no Brasil são enormes, então, né, empresas como Apple, Microsoft, Sony, sei lá, Asus e qualquer uma dessas outras grandes de tecnologia, Samsung e tal, vão dar preferência para os outros mercados primeiros antes do Brasil, que seria, obviamente, Estados Unidos, Japão, China, China também tem vários problemas de entrar, mas mesmo assim acaba sendo antes do Brasil, uns lugares na Europa e todos esses mercados preferenciais. E o que acontece? Esses produtos são disponibilizados em massa para esses lugares e o que sobra vem para os mercados não preferenciais. O problema é que, muitas vezes, produtos como o iPhone 7, que é um produto de alta procura, simplesmente não tem estoque para o Brasil e aí demora mais ainda para chegar, porque vai ter que vir na nova leva de estoque para ele resolver os outros problemas de tributação para trazer os produtos aqui. O que leva ao próximo problema, que é a tributação. Qual é o estímulo que o empresário ou uma empresa grande tem para trazer o seu produto para cá, sabendo que ele vai ser taxado em infinitos por cento e o preço do produto dele não vai ficar competitivo? O preço do produto dele vai ser um absurdo de caro e, muitas vezes, nem vale a pena trazer o produto para cá. E é o que acontece? Nós vemos todo dia muitas empresas abandonarem o Brasil simplesmente porque não dão conta dos impostos. Falar que não tem como, a gente vai investir o dinheiro fodido para levar o produto para lá, vai ser caro para cacete, não vai vender, não vai se pagar, para que a gente vai ficar aqui? E vão embora. Isso acontece o tempo todo. Para quem não lembra aí, a Prapireme Entendo foi embora recentemente do Brasil porque não aguentava mais isso. E aí a gente veio para o próximo ponto, que é a maravilhosa burocracia do Brasil. Cara, vocês não entendem como a burocracia atrasa o nosso país como um todo. Vocês não têm ideia do quanto a burocracia que a gente tem é terrível para o desenvolvimento do país. E, no caso, o órgão responsável por essa burocracia é quem? Nada mais nada menos que a Anatel. A Anatel tem que homologar todos os aparelhos porque a Anatel quer proteger você. Nós, os brasileiros, somos criancinhas e a Anatel tem que proteger a gente. Então a Anatel tem que pegar todos os produtos eletrônicos que entrarem no Brasil e tem que dizer que você pode comprar. Entendeu? Porque ela sabe o que é bom para você. Está entendendo? Só que o que acontece? A Anatel é incompetente, ineficiente, um lixo completo e demorou demais para conseguir homologar tudo. Não tem gente suficiente para fazer esse serviço. Então acaba ficando na fila meses e, em alguns casos, até anos até um produto ser liberado para entrar no Brasil por causa dessa palhaçada. Outra coisa também que a gente tem aqui no Brasil e que eu nem tinha me ligado nisso é que mais uma burocracia de merda que a gente tem no Brasil prejudica os jogos a virem para cá. Vocês já notaram que o lançamento de jogos sempre são depois aqui e, muitas vezes, é dificílimo achar nas lojas. Às vezes, é um mês de demora para o jogo chegar na loja. Varia de jogo para jogo. Isso varia por quê? Eu não sabia disso. Isso é uma coisa que eu não tinha visto, que é a questão de que o órgão que classifica a faixa etária dos jogos, porque, aparentemente, você não pode confiar nos órgãos internacionais, nos órgãos que já é avaliado nos Estados Unidos e na Europa. Não, não pode. Tem que ser um brasileiro, porque não sei. Eles demoram muito para liberar essas informações, atrasando ainda a liberação dos jogos para a gente poder jogar. Fora tudo isso, ainda tem a questão dos produtos que são importados ficarem presos na alfândega. E a gente já sabe como é que a alfândega é uma gracinha, né, galera? Muitas vezes, roubam para eles, travam lá sem motivo, fazem taxações indevidas, e aí é outro problema, principalmente, nas coisas que são importadas. E para terminar, nesse show de horror, né, de realidade brasileira, ainda tem a questão da logística. Que depois que um produto chega aqui no Brasil, ele tem que ser transportado por rodovia, que é um dos piores meios de transporte para produtos. É um dos mais lentos e mais caros do mundo. Todos os países desenvolvidos têm sistemas ferroviários eficientes, que fazem isso muito mais barato. Ou aéreo, ou por barco. Sei lá, qualquer maneira é mais eficiente do que as rodovias e mais barato. Só que a gente ainda vive, né, tendo que levar tudo aqui no Brasil, que é um dos maiores países do mundo, de caminhão. O que prejudica mais ainda o transporte e a chegada desses produtos para a gente. Bom, galera, tá aí, foram esses aí os motivos, e eu concordo com todos. E é muito triste a gente ver que os problemas do Brasil vão muito além das coisas que a gente já sabe. Mas é isso, o que você acha dessa história, galera? Clique no gostei, comenta aqui embaixo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus